11 horas e 13 minutos, a gente vai abrir essa hora aqui falando sobre Sérgio Moro, senador eleito do Paraná, e teve obviamente o reconhecimento das urnas das operações e das ações que tomou a frente da Operação Lava Jato, e hoje começa a fazer o seu trânsito político. Muita gente dizia que seria uma dificuldade para o Sérgio Moro, porque ele era juiz, é carreira, nunca foi político, teria a questão do trânsito, por exemplo, então hoje o grande destaque da sessão da Assembleia Legislativa é que ele vai lá fazer um pronunciamento, conversar com os deputados estaduais. Eu vou lembrar que antes das eleições ele foi até lá fazer conversas e na semana seguinte foi o Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara, e todo mundo sabe o que o Ricardo Barros pensa do Sérgio Moro. Tem como resumir aí, Riva, rapidinho? O que vai ser feito lá? Não, o que o Ricardo Barros pensa do Sérgio Moro? É impronunciado. Tá, então a relação não é boa, o ponto de vista é bastante crítico, os dois estiveram por lá, mas no fim das contas Sérgio Moro se tornou o próximo senador do Paraná, e agora a Manu Nique Levix vai contar direitinho como é que vai ser então esse encontro aí, a expectativa do pronunciamento para os deputados. Oi Rafa, bom dia, mais uma vez para você, para o Riva e para todos os que nos acompanham agora no RN Dia Paraná. O ex-juiz, ex-ministro, que agora vai ocupar uma das cadeiras no Senado Federal, a partir do próximo ano, vai participar, sim, do grande expediente da plenária de hoje à tarde na Casa Legislativa. Sérgio Moro irá à Alep por conta de um convite que foi feito pelo deputado estadual Luiz Fernando Guerra, que é o líder da bancada do União Brasil por lá, União Brasil, que é também o partido de Sérgio Moro. Durante a campanha eleitoral, Sérgio Moro chegou a fazer uma visita rápida, institucional, lá na Casa Legislativa, a gente até trouxe informações por aqui, ele se encontrou com o presidente da Casa, ao deputado Adhemar Traiano, do PSD, e também alguns deputados do próprio União Brasil. Só que, tem um porém, né, antes da sua eleição ser confirmada, boa parte dos parlamentares estaduais, seja de oposição ou da base do governo, criticavam bastante a atuação do ex-juiz na Operação Lava Jato e ainda a sua escolha de entrar para a política neste momento. Agora, como senador eleito, a expectativa é que Sérgio Moro tenha uma recepção bem mais amigável entre os deputados, que precisam, sim, ter algumas alianças também lá em Brasília. O partido do senador eleito, União Brasil, conseguiu emplacar sete parlamentares para a próxima legislatura na Assembleia. Junto com o PT, então, União Brasil é a legenda que possui a segunda maior bancada na Casa, ficando atrás somente do PSD, que é o partido do governador Ratinho Júnior, que vai manter 15 representantes no ano que vem. Volto com vocês. Obrigada, Manu. Então, é isso, né? Rafa, por que você mencionou o Ricardo Basso? É porque os dois são de Maringá, né? E aí, obviamente, existiu uma disputa interna lá sobre a questão de... Cacicada eleitoral. Cacicada eleitoral de Maringá. Por isso que eu mencionei a questão da presença, logo depois que o Moro foi, do Barros indo conversar. E como o Manu bem pontuou ali, né, Riva, os políticos tinham um pouco de um ranço, assim, porque, obviamente, né, ele estava prendendo políticos, certo? E o que mais encabeça esse ranço é o Ricardo Basso, que sempre criticou o Sérgio Moro. É, e inclusive... Desde que ele começou a aparecer na Lava Jato, da época do Banestado, sempre. Isso, tanto que ele dizia, ué, mas não estava fazendo aquela história das ações que ele considerou abusivas, da Lava Jato prendendo a política, agora que é virar político. Então, muita gente se questionava sobre a questão do trânsito político do Sérgio Moro. A Manu já disse que a expectativa hoje, a convite de um deputado a que ele vai, é que a recepção tenha um outro clima, que ele já não seja visto como um párea, digamos assim, né, no meio político. Agora é colega, né? E com poder absurdo, ele é um senador da República. Do Legislativo é o maior cargo que existe, né? Então vai ser confete lá, tudo numa boa... Você vai pegar a turma do PT, criticando, aquela rapaziada toda de sempre, um Requião Filho, um Tadeu Veneri, a turma de sempre vai criticar. Critica porque critica, porque é do outro lado, porque é da direita. Da esquerda. Quer dizer, não, é da direita o Sérgio Moro, né, eles da esquerda. Mas... Os outros vão receber com pompa, circunstância, plumas e paetês. MIGS, todo mundo MIGS. MIGS? MIGS, tá, tudo bem. MIGS.